Torcedor Colorado, você não está sozinho, você faz parte de uma legião, a Legião Colorado. Muito feliz de volta aqui, poder deixar essa camisão novamente, poder reencontrar o torcedor, poder jogar no Beira Rio novamente, que é um estádio maravilhoso e reencontrar também vários amigos que eu fiz aqui. Expectativa muito boa, estou bem motivado, não vejo a hora de poder reestrear. Cada treino vem me condicionando melhor fisicamente, depois de tempo parado, mas já me sinto perto de quase 100% e acredito que os jogos vão me dar esse ritmo. Então, agora, na hora que estiver relacionado, já estou preparado para poder estar à disposição. É, um momento diferente, um pouco mais de experiência. Cara, eu estou muito feliz, estou muito feliz de poder estar de volta. Espero poder retribuir toda essa recepção que eu tive, o carinho da torcida, de todos os staff, os jogadores, enfim. Todas as pessoas dentro do clube. Espero poder retribuir, lógico, dentro de campo, com o meu futebol, podendo ajudar o Inter sempre a vencer, buscar os nossos objetivos dentro do ano e para isso vamos preparar bastante para poder responder e dar alegria, lógico, para o nosso torcedor. Acho que o ambiente está bom, a equipe vem jogando bem, fez bons jogos, boas apresentações nos últimos jogos. Isso dá confiança, não só para mim, mas para todo elenco e para que a gente possa estar sempre no nosso melhor nível dentro de campo. E, claro, é sempre melhor poder estrear, a equipe está no bem, o time vindo de vitórias e, lógico, é muito melhor assim. A equipe encerrou a preparação agora há pouco, para o jogo contra a Juventude. O que está a pena esperar desse duelo, que é um clássico estadual, duas equipes que já fizeram grandes jogos na história, 7x4 brasileiro com 8x4 gaúcho. O que está a pena esperar desse duelo fora de casa? É um jogo difícil, um jogo difícil. Eu sei o quanto é difícil jogar contra a Juventude, já joguei aqui no estadual. Na casa deles, foi um jogo duro, um adversário forte, mas acredito muito que a nossa equipe está preparada. Vem bem confiante para esse jogo, bem definido, as coisas bem claras do que temos que fazer dentro de campo. E, sem dúvida nenhuma, acredito que nós vamos para lá buscar os três pontos e seguir em busca do nosso objetivo. Tivemos alguns momentos bons em Caxias, tivemos vitórias lá. Então, reencontro com a cidade, por mais que não vai ser no estádio que a gente está acostumado a jogar, mas é sempre bom. Na minha memória tem muita coisa positiva e vai ser bom reencontrar Caxias.